Vamos agora criar uma área aqui que falaria das vantagens da empresa. Só antes eu vou pegar isso aqui tudo, juntar, agrupar e vou botar aqui investimento. Então primeiro aqui eu vou criar um título. O título eu vou criar a partir desse daqui. Então vou botar aqui, vou colocar o nome de mais fácil que gastar dinheiro. E aí agora, como eu já tenho aquele item dali, olha, clico aqui nele e ele já fica exatamente no estilo que eu quero de título. Posso botar uma distância de 60, que é mais ou menos a distância que eu estou dando aqui entre os itens. E aí eu começo aqui a parte dos ícones. Eu vou dividir isso daqui como se fosse em três colunas. Então eu pego aqui, para dividir em três colunas, no caso é de quatro. Entendeu? Eu vou dividir aqui, só que eu vou dar um espaçamento um pouco maior. Divido aqui ele e vou botar aqui mais ou menos no centro. Depois eu ajusto isso direitinho. Esse primeiro quadrado que eu estou criando aqui, 300x200, é na verdade o nosso placeholder, né? Que eu vou simplesmente arrastar o ícone para aqui. Deixa eu dar aqui uma cor qualquer, só para a gente poder visualizar ele melhor. E agora vamos continuar escrevendo aqui ele. Vou colocar agora aqui assim o que seria um título econômico, qualquer título, porque isso daí eu tenho ali escrito também. Esse título daqui eu vou colocar nesse esquema daqui do IBM Plex 20. Vou botar uma distância aqui de 20 pixels, tá bom? E depois eu vou criar aqui o que seria um texto explicando. Esse é um texto explicando melhor. Vou colocar isso na mesma tipografia que essa daqui. Então eu vou simplesmente clicar aqui, vou adicionar como estilo, clico aqui e adiciono. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou botar 10 de distância. Eu vou mudar isso para esse bloco de texto, vou colocar alinhado ao centro. Aqui eu vou colocar alinhado ao centro também. Porque depois quando eu adicionar o conteúdo, eu quero que fique todo certinho no centro. E o conteúdo ele vai ser de tamanho diferente. Vou aumentar só isso aqui um pouco, porque pode ter mais de uma linha de conteúdo nele. Então esse daqui seria um bloco de conteúdo que eu vou ter 3 aqui. Só mais uma coisa. Eu posso também criar aqui, como se fosse um background, de fundo aqui nele. Olha, vou criar de fundo exatamente do tamanho da coluna que eu quero. Posso botar aí de qualquer tamanho, não precisa se preocupar muito com a altura. Vou botar aqui 370 por 700, que ele vai servir só para conter todo esse conteúdo meu. Vou tirar aqui, vou botar uma corzinha bem cinzinha só para ver ele. Vou pegar agora ele, vou botar abaixo de tudo. E aí agora, eu pego isso tudo daqui e consigo centralizar. Está vendo? Vou clicar aqui, olha. Agora ele centralizou exatamente aqui nessas colunas que eu coloquei. E aí eu posso até manter ele aqui. Posso manter ele e simplesmente tirar essa cor. Não preciso ter cor. Tiro, boto branco mesmo, que é a cor normal. Agora, se eu pegar isso daqui tudo, eu posso vir aqui no repeat grid, abrir 3, ó. Abrir 3. Vamos ver aqui agora. Ele está usando como se fosse como container da repetição esse item que eu botei aqui por trás, entendeu? Agora eu pego aqui, boto para 30. E aí ficou perfeito, está vendo? Os 3 itens. Aí tem aquele problema que eu falei para vocês, que com o item de repetição não dá para eu simplesmente adicionar os 3 ícones aqui em SVG. Porque SVG ele cria, é uma máscara. Se fosse imagem, se fosse foto, eu podia simplesmente jogar as 3 fotos e ele faria aquela repetição para mim automática. Então o que eu posso fazer? Primeiro eu posso fazer o texto. O texto eu tenho. Deixa eu pegar aqui o texto. Olha, textos. E aí está aqui no vantagens, título. Então título de cada vantagem. Vou arrastar para aqui. Botei, então já foi ali. Acesso online, rendimento fácil, resgate simples. E depois tem as vantagens. Colei também. Acesso da plataforma, então está, retiro o rendimento. Então colocou certinho aí também para a gente. Agora, o que eu faço? Eu posso simplesmente vir aqui e ungrup grid. Que aí cada um agora virou um elemento. Que aí eu posso mexer, fazer o que quiser. Ele saiu do grid. Mas aí agora eu tenho a possibilidade de pegar aqui os meus SVGs. Então o primeiro que eu vou colar é esse daqui. Passo para ali. Agora de progresso. E por último, esse daqui. Está vendo? Então olha a velocidade que a gente fez. Como foi rápido fazer isso daqui. No mesmo estilo. Posso botar aqui agora. Agrupo isso daqui. E coloco o nome de vantagens. Posso por último adicionar um botão aqui de entre em contato. Então posso vir aqui nos meus símbolos. Venho aqui no investir agora. Que é um botão grande que eu vou querer. Aqui uma distância de 20. Está bom? E vou escrever aqui. Colocar ele no centro. Entre em contato. Está bom assim. Então aí a pessoa vê aqui as vantagens. Ela pode clicar aqui para entrar em contato. Vou só voltar aqui para adicionar esse botão agora aqui. E está certo. Pode salvar essa parte daí. E aí E aí